olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui uma mudança que eu fiz aqui no meu jardim e vou mostrar só o resultado porque eu estava fazendo a organização estava filmando tudo certinho para poder mostrar para vocês antes depois passo a passo tudo certinho mas aí que eu fiz eu apaguei o vídeo sem querer então não tem passo a passo eu mas eu vou mostrar aqui só para atualizar para vocês como é que ficou porque né sempre gosto de mostrar como é que tá né eu fiz uma mudança aqui ó de modo geral eu fiz o replante aqui da borda desse canteiro essa parte aqui do canteiro olha com a tradiscante a espadote né coloquei ela só na borda né ela estava toda espalhada no canteiro aí eu coloquei apenas aqui na bordinha do canteiro aqui a minha minha sálvia ela tava com broto bem grande aqui já e aí a gente passa com a mangueira para regar e a gente acabou quebrando agora tem só esse brotinho mas vai dar certo ela vai ela vai brotar vai ficar bonitinha aí eu fiz a bordadura aqui ó tudo em volta do canteiro para ficar o espaço no meio para aquelas mudinhas que me acompanha e lembra que eu comprei sementinhas e plantei sementes de flores essa daqui a cravo 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 alguma coisa semente de cravinho na cor rosa bem dobradinho bem bonito aí eu coloquei as mudinhas aqui ó porque no potinho onde eu semei elas nasceram rápido mas elas estão demorando muito para desenvolver aí eu tirei eu desfiz assim tirei do potinho com as torceirinhas e plantei uma aqui a outra aqui e outra aqui não está pegando só aqui ainda né mas assim chegar a primavera vai bater sol aqui aí ela vai se desenvolver vai florir aí aqui é era para me tirar essa empate essa empate daqui porém tá bonitinho né tá florindo aí eu falei ah vou deixar por enquanto né mas era para era para mim tirar ela daqui mas por enquanto eu vou deixar tá bem bonitinha ainda tá florida é aqui nessa parte ó que é onde eu tenho aqui a minha é brunfélsia eu tirei coloquei as mudinhas aqui da eu esqueci o nome também plantei de semente olha desfiz as torceirinha e dividi em quatro ó e coloquei tudo aqui essa daqui é cor variada aquele cravinho lá é tudo rosa dobrado esse daqui ela já veio é variada as as cores essa é a calêndula primeira vez que eu cultivo essa planta aqui no meu jardim vamos ver se vai se vai dar certo se vai florir se vai né se vai dar as sementes porque se der tudo certinho sempre vou ter ela no jardim que normalmente flor anual é assim você planta ela floresce depois da floração ela morre não tem mais sempre deixa e sementes aqui desse lado eu tirei o crisântemo aqui tava cheio de crisântemo eu tirei e coloquei as mudinhas da dalha porque tava muito feio ela elas nasceram né lá no potinho tudo mas tava feio a única que tava bonitinha ainda era essa aí do jeito que eu tirei do vasinho coloquei aqui aí tem esse esse aqui essa aqui ó morrendo mas só que as dálias elas são plantas rizomatosas elas têm raízes tuberosas então mesmo morrendo assim se o risoma dela tiver bem tiver saudável ela vai é rebrotar então eu coloquei aqui aí aqui tem mais uma mudinha aqui também e aqui e aqui também eu coloquei os risomas né mais um vasinho onde morreu tudo a mudinha mas aí eu coloquei aqui porque se o risoma tiver bom ela vai rebrotar aí coloquei as mini espadinhas aqui pra preencher o espaço até até as dália crescer desenvolver essa parte aqui é na parte da frente aqui ó bem na frente do jardim pega sol um pouquinho de sol da manhã agora na primavera vai bater sol é bastante e aí ela vai vai se desenvolver aí deixei essa essa mudinha de falsa érica aqui e aí ficou assim se der certinho essas galhas aqui se elas desenvolverem bem vai ficar bem bonito ali desse lado eu tinha as vincas tinha umas vincas aqui ó também tava florido tinha uma xanana ali tava tudo florido mas tava tampando as outras plantas né eu coloquei a vinca coloquei a xanana aqui quando eu fiz o jardim apenas pra poder preencher espaço porque essas outras plantas estavam bem pequenas e aí agora elas já estavam grandes demais e tava tampando as outras né olha a minha neumarica está florindo não tem flor aberta mas ela já começou a florir ó cheio de haste ó hastes florais aqui ó e praticamente quando ela abriu a primeira flor eu nem vi porque as vincas tampa né as vincas tava aqui tava tampando então aí eu tirei para que essas daqui que são as plantas que vão ficar né definitivo no canteiro para que elas possam se desenvolver né ali ó meu lírio lírio amareles aquele laranja que até hoje eu não sei o nome científico é tá começando a brotar e as outras plantas estavam né ofuscando né a beleza deles fiz uma poda aqui na essa daqui eu acho eu acho que é um que é um emirocalis eu espero que seja né aqui acrinos bem cortei as folhas que ela a folha dela é grande demais aí eu cortei vamos ver ela florir esse ano a floração dela é maravilhosa fiz uma poda aqui na na é leucófilo folhas de prata fiz uma pequena poda tirei aquela planta ali estava aqui e eu tirei daqui porque eu tenho um bulbo de amarilis bem aqui ó não brotou ainda e aquela planta estava aqui e estava tampando né então é importante a planta é plantas que entram em dormência é importante que elas estejam com seu espaço livre né para quando chegar a época dela rebrotar ela sentir a chegada da primavera e rebrotar então achei por bem tirar vamos ver se meu amarilis amarilis vermelho tem vídeo no canal mostrando quando eu comprei ele lindo maravilhoso ele tá aqui eu espero que ele brote coloquei aqui essa mudinha de sampatien essa que eu acho que é a branca vamos ver se ela vai se desenvolver aqui a minha camélia tá com esse botão os outros botões que vieram quando eu comprei já abriram tá bonita tá indo bem aqui eu coloquei mais uma mudinha de sampatien esse aqui eu não sei a cor acho que é rosa ou é o rosa ou é o vermelho e aí peguei essa de anela estava lá né coloquei ela aqui aqui ela faz o par lá ó com a com a com a hemerocales ó dá o parzinho e ele de lá e ela de cá varia gatinha tá meio sentidinha né porque muda de lugar as plantas sentem mas assim que ela enraizar fica peguinha aqui vai ficar bonita aí ó aqui eu tenho outro crinos tá brotando pensei que nem ia brotar gente mas olha aí ó tá brotando e as outras plantas eu tinha a chanana aqui e um lírio aliás uma vinca bem aqui estava juntou as duas e estava tampando ele eu pensei que nem ia brotar ó mas vai brotar esse aqui é o é o é o crinos branco e aquele é o rosa e eles fazem um par também um de lá e outro de cá eu adoro composições dessa forma é aí a o crisântemo que estava lá onde eu pus as dálias eu espalhei as mudinhas aqui ó ele se espalha pelo chão e vai ficar igual aqui ó a essa daqui é a a felícia 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 ameloides também se espalha bastante no chão então coloquei o crisântemo aqui porque ele se espalha também ele faz a forração nessa parte ali naquela parte toda eu tinha a mini espadinha aí eu tirei porque ali todas são plantas rizomatosas agora na primavera elas vão brotar as canas ali aqui o lírio do brejo as canas índica aqui tem aqui uma helicônia então elas vão brotar aqui nessa parte né então já deixei livre o chão para que elas possam crescer e aqui mais é uma tolceirinha do o do cravo daquele cravinho rosa aqui são mais mudinhas aqui essa aqui é a a flox plantei essas três tolceirinhas da flox aqui ali ó eu coloquei mudinhas do girassol coloquei atrás aqui da ó eles já estavam quase morrendo no no vazinho coloquei atrás aqui dos crótons porque esse girassol ele cresce até 3 metros de altura se dá se der certo aqui ele vai crescer e ele vai flore bem alto então o cróton não vai atrapalhar ele se desenvolver vamos ver se vai dar certo aqui as minhas roseiras que eu comprei plantei junto com vocês ó aí eu fiz a poda falei pra vocês que ia fazer a poda mostrei as flores podadas no na água para abrir mas eu não mostrei é a rosa né podada aí ó eu pudei bem drástico mesmo olha como é que já tá os bruto olha aí ó que lindo olha aqui essa essa aqui é a vermelha olha o tamanho do bruto bem forte essa aqui é a amarela e essa é a laranja agora só ficar de olho nas formigas né porque agosto é época das formigas aqui tá já ereta já florindo olha flor anual é assim ela floresce espalha as sementes e morre e depois as sementes melhor coisa deixa a semente na terra na época certa com a luminosidade certa o clima certo ela rebrota as sementes germinam e já floresce olha aí pra vocês verem essas daqui elas germinaram antes não elas germinaram mais ou menos na mesma época que eu plantei aquelas mudinhas aquelas sementinhas lá ó e ela já tá aqui ó desenvolvida já pra florir então assim aquelas mudinhas lá se elas derem certo se elas se desenvolverem né que as vezes acontece da gente comprar semente a semente germinar e a planta não desenvolver mas se elas derem certo ali onde eu coloquei quando elas florir e morrer eu vou deixar as sementes nesses locais pra que elas possam germinar por si só assim o meu jardim fica é se forma sozinho olha igual ela formou sozinho logo logo vai estar florida coloquei aqui essa rosa ainda está no pote não sei se eu vou pôr ela no chão mas basicamente tá assim aqui essa essa parte aqui do jardim e aqui no canteirinho dos fundos eu coloquei mais três mudinhas do girassol é o girassol veio bastante semente germinou bastante porém ele é tudo de uma cor só é tudo girassol vermelho então se um florir pra mim já tá bom né aí eu coloquei esse daqui aqui tem mais espaço coloquei três aqui na verdade tem cinco né aqui são dois ali tem dois e ali tem um foi o que germinou no vasinho e vamos ver se vai dar certo né essas plantas aqui são todas recém plantadas né e vamos ver se ele vai dar certo aqui se vai florir se vai ficar legal e se florir depois é só tirar as sementinhas e replantar tudo novamente bom basicamente é isso que eu queria mostrar pra vocês pessoal muito obrigada por me acompanhar até aqui se gostou do vídeo deixe aí seu like se não é inscrito se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos muito obrigado pela sua companhia e até o próximo e até o próximo